Música Fala pessoal, hoje eu estou recebendo para vocês o chute gancho do Mike Um chute bem fácil, todo mundo vai conseguir aprender de primeiro esse movimento aí, beleza? Tem duas versões, uma você vai tirar dando um passo a mais, né? Que lembra um pouco a meia dor de compasso E o outro vai te lembrar a mais o gancho parado mesmo Que ele não dá nenhum passo, você tira da base que você está sem nenhum giro, beleza? Vou mostrar para vocês duas versões daqui a pouco Tem outros tutoriais, como no caso o Hyperhook e o Jackknife Que vão precisar de chute hoje, então assiste o vídeo hoje E depois você corre lá para pegar os outros movimentos Qualquer base que vocês tiverem dúvidas, procure aqui no canal Que tem vários tutoriais já ensinando chutes que são simples e outros mais avançados, beleza? O primeiro movimento que eu recomendo de cara para vocês Para facilitar a vida seria a meia lua de compasso, a meia lua presa, não sei como você chama Tem um tutorial que eu ensino esse movimento aqui No tutorial do Raiz, se eu não estou enganado, eu mostrei uma base legal para aprender esse movimento A dica é, vai dar um passo para a lateral, vai apoiar uma mão no chão e a perna vai passar esticada, tá? Nesse detalhe da perna, geralmente utiliza o calcanhar, tá? Então, para você utilizar, já baseando no como vai ser seu gancho, você pode fazer, né? Esticando a ponta do pé ou já puxando o pé para trás para acertar o calcanhar Treine esse movimento porque vai facilitar muito para o gancho, tá? Você também pode treinar o gancho parado, né? Vai puxar a perna de trás como se fosse fazer um martelo, só que em vez do chute passar para cá, né? Ele vai voltar com o gancho, tá? Eu tinha gravado o exercício, mas infelizmente eu perdi o vídeo, não sei o que aconteceu Que é o seguinte, você pode segurar numa parede e ficar só treinando esse movimento da perna, tá? Sem precisar voltar a perna para o chão Fica só fazendo essa movimentação do gancho, tá certo? O terceiro passo seria fazer o mesmo movimento da melô de compasso, tá? Só que sem a mão no chão Tem duas versões, uma versão você vai fazer a movimentação do gancho, né? Que a perna vai puxar, né? E a outra versão a perna passa direto, tá? Ela passa esticada, como é o caso da melô de compasso, tá? A melô de compasso vai passar direto, que é a versão que o Mike faz Mas se você quiser fazer o gancho, né? O movimento puxar no meio do caminho Você também pode fazer as duas versões que estão corretas, beleza? Não tem nenhuma versão que é superior a outra São só versões diferentes Essa versão passando direto é mais interessante para você fazer em combos, né? Porque a perna já puxa para trás e você já consegue lançar outro movimento Mas se você quiser fazer a movimentação flexionando a perna, faça, não tem problema nenhum Fica até bem interessante aí também para você utilizar em outra sequência, né? Você pode puxar, depois lançar o martelo, enfim Tem vários outros movimentos que você consegue tirar a partir dessa versão Então escolha, ou você faz esticado ou faz dança flexionada no meio do caminho As duas versões são super maneiras aí para você estar treinando E você vai conseguir desenvolver outros movimentos Procure aí o tutorial do Jackknife, do 720, do Hyperhook Tem outros movimentos também que utiliza o gancho E se você já tiver esse movimento legalzinho, já equilibrado Você já consegue fazer o movimento como está no vídeo de hoje aí Vai facilitar muito a vida nos próximos tutoriais, beleza? Para você ter curtido, procura os outros tuturais que eu acabei de falar, tá? O uso da gente é esse da tela Em breve eu vou trazer outros tuturais de outros chutes, outros movimentos para vocês Mas para isso é interessante que vocês comentem aqui embaixo, beleza? Em breve eu estou preparando para vocês um curso de chutes Do chute básico, né? Do chutes básicos ali, até os chutes mais avançados Depois eu vou trazer para vocês as listas, né? O movimento bem pausado Os vídeos são 100% tranquilos para todo mundo conseguir pegar Eu gravei de outros ângulos, bem lento, explicando Do basicão até os movimentos mais avançados, né? Porque se você aprende o básico, você vai conseguir aprender qualquer outro chute aí Sem nenhum problema, beleza? Em breve eu vou trazer para vocês as minhas informações Fica com Deus, muito obrigado pelo apoio e valeu! Fica com Deus, muito obrigado pelo apoio e valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma